Fala Negada Beleza, Ezequiel aqui, o Nego Viaja E hoje eu vou mostrar pra vocês como comprar o GoCard Através do site da Smart Destination Tendo desconto E você compra, recebe no seu aplicativo ou direto no seu e-mail E já usa no destino O GoCard é um cartão de benefícios que você compra aqui pra Los Angeles Ela tem de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 7 dias O ideal é que você compre de 3 dias pra cima O cartão de 3 dias te dá direito a acessar a IA Universal Inclusive, o que é bem legal Você pode ir usar o Parque da Universal E ainda todas as outras atrações que ele oferece Apenas com um cartão Obrigado E aí Música É um tour bem legal, principalmente pra quem gosta de cinema E dos eventos que acontecem ali dentro, você poder ver a cadeira onde o pessoal sentou Você pode sentar do lado da cadeira, tirar foto Tem uns cartazes indicando aonde cada pessoa sentou durante a premiação É incrível, incrível Uma experiência única mesmo conhecer esse espaço A gente utilizou o Go Card pra entrar, então economizamos uma grana E vamos continuar fazendo outras atrações por aqui Agora no Teatro Chinês É um VIP Tour, você pode fazer aqui, você contrata ele do lado do próprio Teatro Chinês Ou, usando o Go Card, também te dá direito ao VIP Tour do Teatro Chinês Então, mais um ponto positivo pro Go Card Mais uma atração do mesmo lugar, na Calçada da Fama Tem diversas atrações pra você aproveitar o seu Go Card Música 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 É isso aí pessoal, a gente passou pelo tour do Teatro Chinês A estrutura do Teatro é incrível, a parte do subsolo dele é incrível É muito, gastaram muita grana pra construir aquilo Música 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 E agora viemos aqui no All Sky Space É um lugar muito legal, lá em cima tem uma view linda de Los Angeles É mais uma atração que você pode utilizar o seu Go Card Pra aproveitar Beleza, vamos lá Conhecer esse prédio aqui Prédio do GTA Música 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 Olha só pessoal, mais um benefício do Go Card A gente pegou lá na Virazon Você pode chegar aqui com o cartão e ir direto na catraca e entrar no parque Não precisa trocar por nada, chegar e entrar, beleza? Mais um Vamos lá aproveitar a Universal hoje com o Go Card Música Estas são a coisa mais legal Música Estas são a coisa mais legal Sim, eu gosto Música 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 O parque é bem legal, bem gostoso, tem que vir pra cá, tem que conhecer. Como eu disse, ele é muito voltado aos filmes, então as atrações são bem divertidas, assim, muitos simuladores. O parque é bonito, a localização dele é muito bonita, muito legal. Vale a pena, beleza? Estamos aqui no Notbier Farm, mais um lugar que a gente vai aproveitar do GoCard. E pra você validar, basta você ir aqui no guichinho onde compra os tickets, tem que ir no 7 ou no 8, pra você trocar o seu GoCard por um ingresso. Beleza? Bem simples, também bem fácil, troca e vai direto pra cá atrás. Beleza? E aí, Du? Meu Deus do céu, eu tô até agora aqui tentando me reencontrar. Gente, ele chorou? Ele chorou, ele chora a montanha-russa, ele chora, ele chora. Montanha-russa sai, sabe quando sua alma fica, depois ela se recupera, vai te buscar do outro lado? É isso que acontece com essa montanha-russa, é muito boa. Se você comprar um ticket do Universal hoje, deve custar mais ou menos 120 dólares. O cartão de 3 dias custa 219. Você entra no Universal, no Notbier Farm, no Tour da Warner, no WoW Sky, aquele prédio alto que tem aqui, que tem as asas e tem um escorregador de vidro. Você pode usar todo o parque de Santa Mônica, o Pacific Park, lá do Pier. Você tem muitos benefícios, o zoológico de San Diego. O principal ponto que você tem que prestar atenção é que tem San Diego, Los Angeles, Las Vegas, tem alguns go-cards. Então você tem que escolher o de Los Angeles não, você tem que escolher de acordo com o destino que você tá indo e de acordo com o seu planejamento. Ele é um dos únicos go-cards que você pode pular dias. Ou seja, uso na segunda, uso na quinta, uso na sexta. Você pode usar durante 15 dias esse go-card. Os outros destinos, San Diego, Las Vegas e São Francisco, você não pode pular dias. A partir do primeiro dia que você usa, você tem que usar todos os dias consecutivos. Então vamos lá, eu vou mostrar como comprar pra vocês. Então o primeiro passo é você entrar no site do go-card. É essa URL que eu tô mostrando pra vocês. E dá enter. Aqui onde tá All Inclusive, é exatamente o produto que você precisa, porque esse você escolhe por dias. Aqui embaixo no Explorer Pass, você escolhe por atrações. Então é melhor você comprar por dias. Você pode aproveitar todas as atrações. Aqui ele te explica tudo o que você tem de benefícios, as 37 atrações. Aqui pra baixo você consegue conferir quantos dias você precisa. E aqui mais pra baixo ainda, você consegue ver todas as atrações inclusas. Então vamos lá. Universal, Tour da Warner, Madame de Sousa, da Calçada da Fama, Pacific Park, o parque do Pier de Santa Mônica, Knott's Berry Farm, Six Flags, Aquário Pacífico, Tour em Hollywood, All Space, Double Cheater, Tour de Double Cheater, Teatro Chinês, o Tour do Teatro Chinês, o Zoológico de Santa Mônica, Legoland, o Legoland você tem que escolher, tá? Ou o Legoland ou o Zoológico de Santa Mônica, você não pode usar os dois. Tour da Sony, tem muita coisa pra você fazer. Muita mesmo, vale muito a pena esse cartão. Tá, então vamos lá. Você escolhe três dias aqui. Aqui você escolhe se é criança ou adulto. Vou escolher o adulto. E aqui do lado ele já vai te mostrar o valor final. Ele já tá com desconto aplicado no carrinho. Nesse momento tá R$258,00 por R$219,00. Tem dias que tá com desconto diferente, então você dá uma observada, mas sempre tem uma promoção bacana por aqui, tá? Checkout. Não esquece que é um site americano, nesse caso. Então você precisa estar com o seu cartão habilitado pra cumprir internacional, tá? Aqui você pode pagar com cartão, com Paypal ou com Google Pay. Eu vou pagar com cartão de crédito. Aqui você digita os dados do seu cartão, o código de segurança e o seu CEP. Agora aqui embaixo você preenche os dados pessoais. Clica em Continue Review Order. Dá um check também aqui no Agree. Ele vai listar pra você exatamente o produto que você solicitou. E os dados de pagamento. Tem que bater com os dados do seu cartão de crédito pra você não ter problema, tá? Dá um Place Order. E é isso. Ele agradece pro seu pedido. E já chega o e-mail pra você que o seu pedido tá sendo processado. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição. Você compra em reais e parcela em até 10 vezes. O que é vantagem você também poder comprar no Brasil. E já sair do Brasil com todo o seu roteiro planejado, baseado no GoCard, pagar em reais e parcelar. Beleza? Estou aqui em frente do Dobie Teeter. E os tickets da Vila você precisa trocar o papel que eles te mandam pelo ingresso do GoCard mesmo, pelo cartão. Então a gente tá indo aqui. Você tá em frente aqui ao Dobie Teeter. Ou na loja Switch também aqui. Você segue a rua aqui direto. Lá no fundo tem o Hollywood Visitor Center. Que é o lugar onde você vai levar o papel e pegar o seu cartão. Beleza? Vamos lá ver? Vou trocar agora. Você não tem o que é imprimido? Não. Ok. Você precisa ir imprimido? Sim. Ah, ok. Ou seja, você tem que trazer o papel impresso da Vila'son pra poder trocar pelo seu GoCard aqui. Então já aproveita quando você receber e imprimir e trazer pra eles. Pra eles trocarem pelo cartão. Beleza? 2 cartões. Ok. Então é simples, pessoal. Você pega o papel lá da Vila'son, que eles vão te mandar, imprime e traga. Caso você não trouxer o impresso, pelo que eu vi aqui, eu mandei pro e-mail dela, ela imprimiu na hora. Pediu só pra eu assinar o papel no momento e já me entregou os cartões. Então é bem simples, tá? A gente fica aqui no Shopping Hollywood Highland, que fica no meio da Caçada da Fama, onde fica o Dobie Teeter. Você entra no Dobie Teeter, quando você dá de frente ao Dobie Teeter, você vira à esquerda e vem aqui no Visitor Center buscar. E aí E aí E aí E aí E aí